São Paulo. E agora voltando aí a luta, o Margarida é um atleta muito técnico, cresceu muito rápido no jiu-jitsu, é um dos atletas mais técnicos ultimamente. É o, como você já havia dito, Lucas, o combate mais esperado, porque o Margarida realmente cresceu muito dentro do jiu-jitsu. O Nino é um fenômeno aí, nós já vimos aí raspando e quase pegando ali um braço ou uma placa. Sempre teve muita movimentação, o Nino é um fã ardoroso do Elvis Presley.